História muito bonita no Santos. Na sua comemoração ali, você relembrou uma marca sua quando você marcava gols, balançava as redes pelo Santos. Foi uma provocação também a torcida ali, porque você acabou sendo vaiado durante o jogo. Então foi uma certa... devolvendo um pouquinho a provocação também? É, não é nem provocação, é agradecer mesmo, porque eu sempre fui muito feliz aqui, marquei a minha história, conquistei muitos títulos. Agradeço o carinho de todos, apesar de jogar contra é pensar o me xinga ali e tal. É normal do futebol, mas eu sei que eles têm um carinho por mim e eu também tenho um enorme carinho pelo clube. Espero que, quem sabe um dia aí, né? Quem sabe um dia a gente mais pra frente possa voltar aí e se reencontrar. Estamos vendo aqui, ó. Aí está, a Júlia falou, a gente mostra pra você o Ganso deixando o campo da Vila Belmiro, vestindo a camisa que ele trocou com o Ângelo ao final do jogo, cumprimentando ali o torcedor do Peixe. É, eu fico muito feliz, assisti muito ele, então eu fico muito feliz. Se Deus quiser, um dia vem pro Santos, né, jogar. Jogar com pessoa que tem qualidade, fica fácil.